Hey galera, aqui é o HoraCartoon, hoje com mais um 50 Fatos de um personagem de Miraculous. Muitos anos atrás eu fiz os 50 Fatos sobre a Marinette, e hoje chegou a vez do nosso querido setemano, Adrian Agreste. Inscreva no canal para mais vídeos de Miraculous e deixa o like se querem mais 50 Fatos. Fato 1. Revelado nas cartas de Miraculous Secrets, o nome completo do Adrian é Adrian Emily Gabriel Donatain Athanasi Agreste. Um nome bem grande e bem tradicional por levar o primeiro nome dos seus dois pais como sobrenome. Fato 2. Quanto a etimologia do nome, Adrian vem do romano Adrianus e significa aquele que veio da Adria, assim como foi o nome de um imperador romano. Fato 3. Adria é uma cidade no norte da Itália, próximo do mar Adriático, de praias de areias escuras. Então esse nome também é atribuído ao significado de aquele que é obscuro ou das trevas. Fato 4. Agreste não vem do nosso Agreste não, tá? Significa rural em francês, mas também é o nome francês para uma classe inteira de borboletas. É parche semelie, ou como é chamada na França, l'Eagrest. Fato 5. Juntando os dois significados, o obscuro de Adrian com o borboleta de Agreste, o nome Adrian Agreste significa dark butterfly, borboleta obscura, como os akumas que o seu pai sempre faz para akumatizar as pessoas. Fato 6. De último fato, relativo ao seu nome, na dublagem polonesa o nome Agreste tem o mesmo som da palavra groselha. Então assim, se você acha Adrian Agreste engraçado, para os poloneses o nome dele é Adrian Groselha. Fato 7. Adrian é o modelo mais baixo do mercado, já que sua altura oficial é de 1,50m. Extremamente baixo para um adolescente perfeito da idade dele. Mas isso é porque todas as alturas de Miracle são meio bizarras. Fato 8. Falando nisso, Adrian atualmente está prestes a fazer seu aniversário de 15 anos. Começando o episódio de Origens com 13, fazendo 14 anos bem no começo da série. E no novo ano letivo escolar, está prestes a fazer aniversário de novo. Fato 9. Contudo, Adrian passou cerca de 3 meses inteiros tentando salvar a Larry Bug quando virou Aspik. E como sabemos pelo Gabriel, o segunda chance não volta o tempo para o portador que usa o poder. Então biologicamente, Adrian já tem 15 anos de idade. Fato 10. Até hoje não existe uma sequência de transformação para o Aqua Noir. Temos para o Ice Cat e para o Astro Cat. Mas a evolução aquática dele, os animadores ficaram devendo para a gente. Fato 11. Adrian só usou 4 Miraculos diferentes na série inteira. O padrão do Gato Preto, os brincos da Joaninha por 2 dias diferentes. O da cobra como Aspik e durante uma luta como Snake Noir. E o do coelho como Rabbit Noir quando o Larry Bug confiou nele. Fato 12. Falando nos brincos da Joaninha, Adrian foi o segundo homem conhecido em toda a história a portar o Miraculos da Joaninha e virar o Mr. Bug. O primeiro de todos foi o guerreiro asteca, Mika Zoyolin. Fato 13. Vista em Copcat, o número oficial de celular do Adrian é mais 33-6351-24. Onde o mais 33 é o DDI da França, mas o resto do número é inventado. Fato 14. Enquanto Thomas Astrook, criador de Miraculos, criou a personagem da Larry Bug em 2005, o personagem do Adrian só foi criado por volta de 2012, 7 anos depois dela e 3 anos antes da série começar. Fato 15. Adrian já teve 3 akumatizações até hoje, 2 maléficas e 1 benéfica. Cat Blanc em uma linha do tempo apagada, Efêmero em outra linha do tempo apagada e a kamikotização dele como gato celestial no especial Miraculous World Paris. E essa sim, não foi apagada. Fato 16. Diferentemente do canônico, o Adrian do filme não superou a morte da sua mãe, mesmo que já façam anos enquanto a Emily canônica faleceu há bem menos tempo. Porém, mesmo sem superar, ele não aprova o que o pai estava fazendo para tê-la de volta. Fato 17. Por falar na Emily, o seu nome de herói, Cat Noir, foi escolhido em homenagem à sua mãe, pois era o nome de um personagem de uma história de Lina que ela contava para ele quando criança. Fato 18. No episódio Júbilo, vemos Cat Noir virando pai do nada durante o sonho do presente. E recentemente, Fabrício Vilaverde, dublador do Cat Noir, anunciou que está esperando um filho junto da sua parceira. Essa previsão foi bem certeira. Fato 19. Mesmo com todas as atrocidades que Chloe já fez, Adrian só ameaçou deixar de ser seu amigo na quarta temporada e só afirmou isso mesmo depois de descobrir outra atrocidade que ela fez com a Marinette no passado, sua atual namorada. Aí realmente não teve mais jeito. Fato 20. Adrian é um sentimonstro da classe de Sente Humanos, criado por sua mãe Emily, que usou o Miraculous do Pavão, criou um amok, colocou nas alianças gêmeas de Gran Vanille, e do seu sentimento de amor, um feto foi colocado em seu útero, mesmo que ela sofresse de infertilidade. E assim pode ter o seu filho perfeito. Fato 21. Por ter essa ligação com a Mok, Adrian tem que obedecer a qualquer ordem de alguém que esteja usando alguma das alianças gêmeas de Gran Vanille. Felizmente agora ele possui as duas e controla o rumo da sua vida. Fato 22. Inclusive, um dos sinais de que ele era um sentimonstro era que o seu único sonho de infância era ser e fazer tudo o que seus pais queriam que ele fizesse ou fosse para agradá-los. Fato 23. Já um meme disso é que Adrian foi criado usando uma pena mágica e desde a primeira temporada, ele é alérgico apenas de qualquer tipo. Fato 24. Cat Walker criou um traje que lembra os uniformes militares do século XVIII. Isso para dar a ideia de que ele só veio para ser um soldado às ordens do que Ladybug pedisse. Fato 25. Adrian é super dotado em várias áreas, como sendo um ótimo pianista, mestre em esgrima, fluente em mandarim e sua menor nota na vida foi um A menos. O que seria um 9.4 ou 9.5 para nós. Fato 26. De volta ao Cat Walker. Em francês, seu nome é Pat de Velou ou Pat de Veludo, uma gíria para gatos sem garras e isso seria uma referência à descaracterização do Adrian e da sua personalidade para ser alguém totalmente diferente e oposto ao Cat Noir. Fato 27. Sobre esse assunto, a personalidade do Adrian é muito influenciada pela do próprio Plague, libertando o Adrian das suas preocupações e deixando que ele seja exaltado e solto como ele quer, sem se preocupar com seu pai ou suas obrigações. Fato 28. Adrian foi um péssimo à Spic, mas talvez isso não seja por ele ser alguém totalmente sem intuição devido à sua origem seite monstrual de filhinho dos papais. Isso podia estar atrelado à Ladybug também, sendo péssima por saber que aquele ao lado dela era o Adrian, que nem é quando ela ficou caidinha pelo Cat Walker e meio incompetente. Fato 29. Os fãs chamavam a versão anime inicial do Adrian, de Félix, por causa do gato preto Félix da década de 1920, nome que a Zag até usou por um tempo porque era de fato o nome dele, mas depois foi descartado e voltou como seu primo idêntico anti-herói Félix. Fato 30. Ainda na versão original, o portador do Miraculous do Gato teria como consequência o fato de ser amaldiçoado com uma onda de azar permanente no seu dia a dia. Fato 31. Rabbit Noir ou Lupin Noir, sua fusão com o Miraculous do Coelho significa coelho preto, que são associados a inseguranças, falta de intimidade, medo, fraqueza e desapontamento com as suas relações. Exatamente o que ele estava sentindo pelo Félix após aquela traição gigante. Fato 32. De acordo com o Keith Silverstein, o dublador do Gabriel Agreste nos Estados Unidos, o Adrian não tem permissão de jogar Pokémon Go pra ficar saindo de casa caçando monstrinhos. Fato 33. O email oficial de contato do Adrian, visto em Gorezilla, é adrian.agrest.mod. E de fato era esse mesmo de aqui, o Wilhelm passa a usá-lo pra falar com ele. Fato 34. Ladybug nunca se comportou como Joaninha, até porque eu nem sei como uma Joaninha se comporta, mas Keith Noir já se comportou como um gato animal diversas e diversas vezes. Fato 35. Adrian e Keith Noir já foram vítimas de dezenas de akumatizados diferentes. Cupido Negro o tornando seu parceiro, Marionetista o tornando seu fantoche, Precisa Perfume o escravizando, Urso Maligno o controlando, ZombiZoo sendo zumbificado, Rainha da Moda sendo glitterizado, Humor Cruel sendo zombado, etc, etc, etc. Fato 36. Em A Sereia, vemos que Adrian tem bonequinhos de Ladybug e Cat Noir, também comentando que sempre quis um peixinho dourado, mas nunca teve. Espero que vocês saibam que essa atrocidade não é culpa só do Gabriel não, tá? Era da Emily também. Fato 37. O maior medo do Adrian é ser preso sozinho. Ênfase no sozinho, porque viver preso ele já vive, mas com seu pai, Natalie, Plague e o gorila. Fato 38. Adrian tem um Instagram oficial, arroba adrianagrestbrand, com mais de um milhão de seguidores, e administrado por algum produtor da série. Fato 39. Nesse Instagram, há várias fotos oficiais nunca vistas na série, como uma foto que ele tirou do Félix, outra com ele e sua tia Amelie, Kyoko e Nino que nunca amigaram na série, ou até uma que a Laila insistiu pra que ele postasse. Fato 40. Nele, Adrian também confirma que os livros que tem em seu quarto são meramente pra decoração, e que, na verdade, são os livros favoritos da Natalie. Uma mulher de muita cultura, né, senhores? Fato 41. Cat Noir usa suas orelhas falsas no topo da cabeça pra ter super audição de gato em alguns momentos, e não sente dor se alguma delas for destruída. Fato 42. Ele é o único membro da sua família primária a não sofrer danos irreparáveis de um Miraculous. Até a Natalie sofreu, mesmo que ela teoricamente não conte. Fato 43. Adrian originalmente era pra ser PCD, não um cadeirante, mas ele deveria andar com um amuleta sempre. Mas as emissoras não aprovaram a ideia, e a amuleta acabou virando o bastão do Cat Noir. Fato 44. Ele diz que não sabe nada de futebol em Penal Team, mas bateu mó bolão contra o Furioso Fu alguns episódios atrás. Eita como esse coitado sofre chibatada do roteiro, hein? Fato 45. Adrian aparece em todos os episódios da série com uma Marinette, mas diferente dela, em alguns deles, ou ele não aparece de Adrian, ou não aparece de Cat Noir. Não vemos Adrian em Rainha Repórter, Chris Master, Furioso Fu, Shilling e Evolução. Já o Cat Noir não vemos em Raia da Moda, Sr. Pombo 72, Transmissão, Emoção e Configuração, que é o nome dublado português pra conformação. Fato 46. Vipera e Bunnix atualmente são os únicos que conhecem a identidade do Cat Noir. Mini Bunnix talvez saiba dessa informação também, dependendo do que ela viu durante esses meses viajando na toca de coelha. Fato 47. Adrian possui duas transformações tristes diferentes na série. Uma vista na segunda temporada pro especial de Natal, e a outra na quarta temporada, quando é responsável pela akumatização do Nino em Lastimador. Fato 48. Na dublagem russa, Cat Noir se chama Super Cat, tirando Noir o preto do seu nome e sabe-se lá porquê. Russo nunca bate bem na cabeça. Fato 49. O criador já admitiu que Adrian barra Cat Noir não é o protagonista do desenho. Ladybug que é, e a história do Adrian, direta ou indiretamente, sempre vai girar em torno da tela. E fato 50. O dublador do Adrian daqui, Fabrício Vila Verde, e o dos Estados Unidos, Bryce Pepinbrook, dublam o personagem Meliodas do anime Os Sete Pecados Capitais. Uma coincidência bizarra, considerando que os personagens não tem nada a ver com o Adrian, tirando pelos aspectos físicos. E por esse vídeo é isso, galera! Espero que tenham gostado desses fatos sobre a nossa peninha muito querida, que pode não ser o favorito do criador da série, mas é o favorito da grande maioria dos fãs. Comentem outros fatos além desses 50 que vocês saibam, e até o próximo vídeo. Opa! 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 Obrigado.